Na minha opinião, uma pessoa sozinha no dropshipping, ela consegue levar uma operação do dropshipping até seus 200, 300 mil de faturamento sozinha. Trampo vai ser. Sim. Entendeu? Processar pedido. Eu lembro que eu processava muito pedido, meu Deus do céu. Além de estar focando ali nos anúncios, mineração de produto, a gente tinha que processar a pedida. Era uma loucura, né? Trabalhoso vai ser, mas você consegue de 200 a 300, porque aí você vai ter uma lucratividade média muito boa e aí você decide. Eu acredito que a primeira pessoa que você tem que delegar é pelo menos uma pessoa de suporte para te ajudar a processar pedido, recuperar boleto, que aí você vai, de qualquer forma, uma pessoa sozinha vai estar deixando dinheiro na mesa se não fizer isso, entendeu? Sim, e é uma parada mais fácil, fácil de ensinar e que ocupa muito tempo. Exato. Então a galera consegue focar. Não, o que ocupa de tempo, meu Deus do céu. Tá doido. E falar com o público, às vezes você fala com muitas pessoas, por exemplo, você está falando com o público X que é comprar o Panda. É um público, por exemplo, um público segmentado mais velho, um público que vai ter uma outra linguagem. Tem que ser uma pessoa que tem o tempo para ser maleável com vários tipos de público ao mesmo tempo. Saber lidar, então demanda muito de tempo e esforço também. E, cara, agora que a gente entrou nesse assunto, beleza. Então uma pessoa sozinha consegue pelo menos gerar esse faturamento de 200 a 300 mil. Então, para ela delegar, ela tem que estar com quanto mais ou menos de lucro recorrente? Quanto tempo ela tem que estar lucrando? Quanto? Cara, pelo menos uns seis meses. Seis meses para mais, assim. Vamos supor que ela começou em janeiro. Aí ela está lá em junho, julho, tendo um resultado consistente. Ele pode ir aumentando de forma gradativa ali. Se tiver consistência, melhor ainda. Aí ela consegue delegar nesse período. Agora, se você está muito inconsistente, né? Pô, você teve um mês que tirou um puta resultado. Está tudo bem. Isso pode acontecer. Tem que ter essa dinâmica, né? O mercado é assim. Uma hora vai cair suas contas e o seu faturamento vai baixar. É normal. Aí, meu, se ele está com essa consistência de uma forma muito agressiva, muito grande, aí eu recomendo segurar mais um pouco. Mesmo que dure um ano, um ano e meio. Mas se a pessoa está muito consistente, que é o que acontece em alguns casos, tem muita gente que consegue ter um resultado muito consistente e rápido, aí já é hora de delegar. Porque aí você vai aproveitar muito mais o seu próprio potencial. Eu penso dessa maneira. Até sobre essa flutuação aí que existe e tal. Qual que é a tua opinião? O que você mais gosta? Tipo, loja nichada, loja genérica, produto vencedor? O que você acha que é mais... Isso é... Sempre tem opiniões divergentes sobre isso, tá? Eu gosto de ser bem transparente nesse tipo de ideia. Por quê? Loja nichada, converte mais. Isso é um fato. Aí muita gente que pode estar assistindo vai perguntar, ah, mas eu já assisti você falando que eu tenho que começar numa loja genérica. Eu falo pelo fato da loja genérica por ser mais fácil da pessoa ser introduzida no mercado. Entendeu? Então, pô, ela consegue montar uma loja genérica, ela consegue trabalhar com vários tipos de produto, em variados nichos. E aí, é um processo mais simples de acertar em algum nicho ou produto. Entendeu? Aí, nada impede dela pegar aquele nicho que ela já tá acertando e montar uma outra loja mais nichada, focar no brand. Entendeu? A nichada sempre vai converter mais. Sempre. Principalmente porque você vai ter muito mais entendimento do seu público, você vai conseguir acertar muito mais produtos dessa maneira. Mas, primeiro passo ali, eu sempre recomendo uma loja genérica, assim, sabe? Mas, as duas vão converter bem, mas a nichada converte mais. Eu vejo que é uma forma mais fácil de se introduzir, de fato, que tem muita gente que muda de vida com um produto que acertou, né? Tipo, então consegue fazer caixa, consegue, tipo, fazer muita coisa. E se souber aproveitar a oportunidade, consegue, tipo, se organizar, ter o caixa, segurar. E aí, tipo, fazer mais braços, igual você falou, né? Exato. Aí, sempre tem uma pessoa que vai falar assim, ah, Douglas, mas, meu, eu gosto do nicho de jardinagem. Eu amo falar disso. Eu amo, eu quero ter um e-commerce assim. Então, vai nesse nicho. Entendeu? Ah, pessoal, eu tenho caixa, Douglas. Eu não tô preocupado em gerar resultado rápido e tal. Eu quero fazer isso com amor mesmo. Eu falei, ah, não, então vai no anichado. E aí, você, com essa mentalidade que você tá, você vai dar certo. Vai designar, mesmo que a longo prazo, assim, longo prazo pra quem, né? Às vezes a pessoa acha, ah, o longo prazo pra ela é um ano. O longo prazo pode ser seis meses a um ano, mais ou menos. Porque as pessoas se preocupam muito em querer montar a loja hoje e já querer venda amanhã. É, tem muita gente que consegue. Então, tem muita gente que quer, tipo, não, eu quero o resultado rápido. Eu quero fluturar um milhão por mês. E a galera não tem o processo, assim. A pessoa se compara, pô, ele consegue, eu não tô conseguindo. Pô, como é que eu não consigo? A pessoa fica se martirizando e não tendo resultado. Aí, depois, vai lá o que acontece? A pessoa fala que não funciona. Exato. Ah, por exemplo, tem um cara, deve acontecer esses carros. É um cara de, sei lá, 40 anos, pai de família. Aí, vem um menino de 17, 18 anos, faturando milhões. Aí, você fala, poxa, esse menino tá fazendo? Por que eu não posso fazer? Por que não tá dando certo pra mim? Mas, cara, às vezes, aquele menino estudou pra caramba pra gerar aquele... Eu falo de 17, 18 anos, mas é menino ainda, né? Menino. Você tá com quantos anos aí? Eu tô com 20. Menino, e você? 30 já. Ah, então, tá vendo? Eu tô com 29, então eu já posso falar com você. Mas, vamos lá. Então, assim, quanto tempo aquele menino se dedicou? Sim. Quanto tempo aquele cara deve ter ficado horas, nem comeu, nem dormiu direito no computador? Porque a galera tá de 18, 17, 16 anos. Sim. É impressionante o quanto aquela galera tá com esse acesso à informação que a gente tava falando no começo, né? A galera vai fazer acontecer. Tá com tempo, pô. Sim. Tem que fazer acontecer mesmo. E, principalmente, o mindset também. Pô, porque as pessoas... O mais velho, às vezes, não tem a mesma mentalidade que o jovem de querer fazer acontecer com calma, consistente. Também, tipo, o cara já tem outras responsabilidades, o cara já tem família, tipo, o cara tem que ter emprego fixo, o cara não consegue. O cara de 16, 17 anos, ele... Tipo, muita gente que faz isso, eu acho muito da hora, porque tem muita gente que fica, tipo, só jogando videogame e, tipo, beleza, o cara não faz o que quiser. Mas tem a galera que, tipo, dá a vida pra fazer isso e faz acontecer. Então, aproveita a oportunidade de não ter que pagar a conta, em muitos dos casos, não ter que fazer nada em casa e, tipo, tira pra estudar e fazer grana. Exato. É o que mais acontece. E, como você falou, é de se admirar mesmo. Sim. Eu, com 16 anos... Ah, eu não queria saber. Passando na rua, brincando, não queria saber de nada. Claro que eu não tinha um acesso tão fácil, assim, como a internet de hoje. Não era, não era. Mas, velho, eu tava brincando pra caramba na rua, não queria nem saber de ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro, queria.